ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Confusão e tumulto durante o retorno das visitas de parentes nas unidades prisionais da capital. Alguns familiares acabaram voltando para casa revoltados. A restrição de visitas ocorreu especificamente no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, onde há 600 detentos. Homem morre depois de perder o controle do veículo que dirigia em alta velocidade em uma avenida da Zona Norte de Manaus. Depois de bater num segundo veículo, o carro colidiu de frente com uma árvore no canteiro central da pista. O Disque 190 da Polícia Militar recebeu quase 146 mil trotes até junho deste ano. Um levantamento aponta que por dia foram em média 800 ligações criminosas. Cerca de 200 animais do zoológico do Hotel Tropical, que fechou as portas em maio deste ano, sobrevivem através de doações. E tem virada sustentável em diversos pontos de Manaus, com exposições e shows musicais. Isso e mais você confere agora no Jornal em Tempo, que já começou. Olá, uma boa noite para você. Revolta e muita espera marcaram o primeiro dia de visitas nos presídios do Amazonas, depois do massacre que deixou 55 detentos mortos. A Secretaria de Administração Penitenciária anunciou permissão de duas visitas para cada preso. Mas no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, a situação foi diferente e muita gente teve que voltar para casa. Bem próximo à barreira de acesso aos presídios, vários acampamentos. Familiares dos presos dormiram às margens da BR-174, aguardando a reabertura das visitas, programada para este fim de semana. O reencontro acontece dois meses depois do massacre, no qual 55 detentos foram mortos durante brigas entre facções criminosas. O problema é que muitos familiares não conseguiram entrar e isso causou revolta. Tudo mentira, tudo mentira. Poderam entrar duas visitas, foi o que falaram ontem. E muitas das pessoas que estão aqui não tinham condições de vir, não tinham condições de ter gasto e vieram todo mundo, dormiram aqui. A Secretaria de Administração Penitenciária havia, de fato, informado que cada detento poderia receber dois parentes adultos e um amigo. Mas em uma das unidades não havia seguranças suficientes. A restrição de visitas ocorreu especificamente no Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, onde há 600 detentos. Segundo o coordenador do sistema prisional aqui do Estado, uma força de intervenção penitenciária age no local, mas são necessários pelo menos 180 policiais se revezando nos quatro turnos. O problema é que só há metade desse efetivo. Essa restrição no IPAT ocorre até o fim de agosto. O coordenador do sistema penitenciário reconhece que houve falha e os familiares que fariam visitas nesta unidade não foram avisados sobre a mudança. Muito interno saiu de uma unidade e foi para outra devido à movimentação de segurança que a gente fez. Então a família, o sistema, ele não atualizou a contento do quê? Atualizar o visitante. E a portarela entrou em vigor essa semana. Embaixo de sol forte, em frente à barreira policial, as pessoas permaneciam à espera de informações e chegavam a toda hora. Com as novas regras, visitantes não podem mais levar alimentos aos detentos, apenas materiais de higiene. Mas com esses materiais em mão, Silvana até tentou ver o filho no IPAT, mas ficou do lado de fora. Eu entrei, nem o meu material entrou. Agora, porque cheguei aí, o meu nome não consta na lista, porque há dois meses que estamos sem visita e chega aí eu não posso ver meu filho. Deve ser anunciada a implantação de um sistema online para agendamento de visitas com data e horário pré-determinados. Vamos unificar, fazer blocos de 50 pessoas nessas unidades grandes, as menores serão logicamente menores. Enquanto o procedimento de visitas não é totalmente definido, familiares esperam para rever os parentes presos. Ele pode ser o que for, mas eu sou a mãe, tá? Me preocupa, é meu filho. Um empresário morreu depois de perder o controle do veículo que dirigia, segundo testemunhas, em alta velocidade. O acidente foi em uma avenida da Zona Norte, aqui da capital. Era quase meia-noite quando o acidente aconteceu na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O empresário José Roberval da Silva Júnior tinha 36 anos. Ele dirigia este veículo importado e voltava de um evento. A vítima conduzia o carro nesse trecho da avenida Max Teixeira quando perdeu controle em alta velocidade. Depois de bater num segundo veículo, o carro colidiu de frente com uma árvore no canteiro central da pista. Os bombeiros chegaram rápido, mas pouco podiam fazer. O rapaz já estava morto e o corpo encarcerado ao veículo. Ele sofreu lesões em várias partes do corpo. Pela gravidade da cinemática ali, a região torácica, face, devido ao impacto dentro do próprio veículo. O veículo atingido pelo carro da vítima foi parar no sentido contrário da pista, tamanha força do impacto. Dentro, um rapaz de 32 anos, que voltava para casa. E vinha na velocidade que eu permitia, 70 por hora. E o rapaz já me contava que ele já vinha de lá antes, muito, 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 a velocidade muito alta. E aconteceu o acidente. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para confirmar se o homem ingeriu bebida alcoólica antes de sair da festa. A perícia criminal esteve no local, mas não quis passar detalhes sobre o apurado do acidente. Devem chegar hoje a Manaus os primeiros presos da Operação Guará, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas, com apoio das polícias dos estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e também Santa Catarina. Entre os presos estão a irmã e o cunhado do líder da facção criminosa FDN, José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, Maria Cleia Fernandes Barbosa, o marido dela, Marcelo Frederico Laborda Jr., o Marcelinho. Eles foram presos em um flat de luxo em Santa Catarina. Do Piauí virão sete criminosos e outros três do Rio Grande do Norte. No total, são mais de 20 criminosos ligados à FDN e às mortes de 55 detentos durante o massacre que ocorreu em maio deste ano. E neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai buscar parcerias com outros países para a exploração de riquezas aqui da Amazônia. Quem vai trazer as informações sobre esse assunto é a repórter Samara Maciel. Em um evento agora há pouco na Escola de Paraquedistas do Exército no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro revelou que busca parcerias com países de primeiro mundo, especialmente os Estados Unidos, para a exploração das riquezas do território amazônico. Bolsonaro voltou a criticar a demarcação de terras indígenas e também a área de preservação nessa região. Também reafirmou a ideia exposta para indígenas durante a visita dele na SUFRAMA na última quinta-feira de que as riquezas minerais contidas no subsolo das terras deles devem ser exploradas por essas empresas parceiras de primeiro mundo. Volto com você. Obrigado, Samara. Vamos aguardar, né? E você vai ver no próximo bloco moradores do Santo Antônio. No Fashion Avenida Brasil, eles reclamam de bueiros entupidos e cerca de 200 animais ainda estão no zoológico do Hotel Tropical, que está desativado desde maio deste ano. E aí